Eu não sabia nem que era uma embreagem. Amiga, vê se tá vindo no carro aí que eu fiquei vendo pra você. Eu também não. Amiga, vê se tá vindo no carro aí. Se não, nós precisamos dirigir carro. Matheus, vê se tá vindo no carro. Tá vindo no carro não, mano. Tá não. Certeza, mano? Não. Tá não. As manhã tem medo de carro, mano. Tá ligado? Não, tá. Ó, pisando na embreagem. Liga. É muito ruim, rapaziada. Não tá vindo no carro, mano. Tá vindo, segura. Pisa no freio. Não, rapaz. Aprendeu nada, não. Eu tô falando na embreagem. Pode ir? Não dá não. Tá vindo mais um carro. Agora que eu aprendi, eu vou dirigir todo dia. Olha ela falando aí. Aprende a passar marcha hoje. Você quer que eu já saia dirigir? Aquele negócio de... Joga a primeira, amor. Certeza, amor, que não tá vindo. Não, coloca a primeira. Saiu dentro. Pronto. Pode ir? Não tá vindo o carro? Não. Vai soltando o pé devagar e virando... Devagar da embreagem. Calma aí. Você tá acelerando. Não sei. Vai. Soltando o pé devagar da embreagem. Tem que ser devagar, mano. Só... Tô soltando devagar. Pode soltar mais um pouquinho pra dar embreagem. Mais um pouco. Mais um pouquinho. Ah, e agora dá uma aceleradinha. Mais um pouquinho. Calma aí. Pode virar o volante. Tô... Tá vendo? Vai desvirando o volante. Vai desvirando o volante. Você sabia passar marcha? Não, amiga. Eu não sabia fazer nada, filho. Pisa com tudo na embreagem. Pode tirar do... Pode. Pisa com tudo na embreagem. Tudo na embreagem e passa a segunda. É. Tão explicando tudo errado. Vocês colocaram pra tirar o pé do pé... Não. Tá no neutro. Tudo na embreagem, mãe. Pisa tudo na embreagem. Pra trás. Tudo pra trás. Aí. Solta o pé na embreagem. Solta tudo o pé na embreagem. Pode soltar tudo o pé na embreagem. Com certeza. Pode soltar tudo. Não pensa em colocar o pé na embreagem. Tá. Já tirei. Você não tá pisando na embreagem? Não tô. Nada? Ah, tá. Não tô. Então continua acelerando. Quando eu for freio, eu tenho que pisar na embreagem. Pisa na embreagem e freio. Mas devagar. Faz aí. Tenta parar. Pisa devagar. Tudo na embreagem e freio. Não vai parar no meio da rua, né? É. Tudo no freio. Pisa tudo na embreagem. Tudo. Freio. Bota a primeira. Não tem carro atrás de mim. Não, amor. Vai soltando o pé devagarzinho na embreagem. Sem acelerar. O carro vai começar a dar. E aí você... Aí. Agora você pode começar a acelerar devagar. Dá até... Sabe? Vontade. Me fala quando for pra virar roupa e ir pra casa. Tá. Pode tirar tudo da embreagem? Pode tirar tudo da embreagem. Quando quer começar a andar, você pode tirar o pé da embreagem. Agora pisa tudo na embreagem. Não acelera mais. Segunda. Tá na segunda? Tá. Tira o pé tudo da embreagem e só acelera. Não tô enxergando mais o acelerador aqui. Só acelera. Sem o pé na embreagem. Mantenha sempre os 20. Porque senão o carro vai pedir marcha. Não. Agora eu quero ir embora, velho. Que eu tô muito motorista. Olha, velho. A Giovanna. Sempre mantenha os 20, ó. Porque você vê, o carro tá começando a pedir marcha. É isso quando o carro começa a pedir marcha. Entendeu? Agora vai reto aqui, né? Só reto. Agora, freia. Aqui nessa curva aqui você freia. Segura tudo na embreagem e freia. Para o carro. Volta pra primeira. Pisa tudo na embreagem. Tudo na embreagem. Mano, eu tô perdendo muito. Sem acelerar, vai soltando o pé. Sem acelerar. Tem que ficar o freio com o acelerador. Isso. Começa a acelerar agora e pode tirar o pé na embreagem. Segunda. Viu? Quando o carro faz isso, é porque ele tá no neutro. Pisa tudo na embreagem. Segunda. Tudo pra trás. Aí. É muito duro. É porque você não tá precisando tudo na embreagem. Tem carro 3.000 não tem? Não, mas tá. Tá longe. É nessa rua aqui que você vai entrar. Nessa aqui? É. Pra lá? Tudo na... Eu pisei errado. Caramba. Ela pisou tudo... Eu pisei errado. Eu pisei tudo no freio. Meu Deus, gente. Calma, vai. Vamos lá. Pera. Neutro. Coloca o neutro aqui. Liga o carro. Ah, morreu? Morreu, amor. Você pisou tudo no freio? Pô, então eu posso tirar o pé daqui? Pode. Tudo na embreagem. Tudo na embreagem. Primeira. Tira o pé. Devagar. Devagar. Vira pra lá ou pra lá? O carro tá chorando, tadinho. Ô, velho, não tá vendo o carro não, né? Não. Não. Vai de primeira, porque você... Aqui, você vai... Vira aí. Vou virar aqui. É, vai virar aqui. Pode ir. Aí você vir. Vou cuidar do cachorro. Olha o cachorro. Olha o que ela fala comigo. É o cachorro, amor. Segunda. Viu? O carro tá pedindo, Marcos. Entendeu? Tem um buraco. Tem um buraco, né? Pisa tudo na embreagem e freio. Tudo na embreagem e freio. Aí deixa... Deixa o carro ir. Deixa o carro ir. É, deixa o carro ir. Ele vai passar... Não vai mais. Dá uma aceleradinha. Não vai morrer nunca. Dá uma aceleradinha. Dá uma aceleradinha. Pode acelerar. Passou. Dá uma aceleradinha. Dá uma aceleradinha que devia ter passado. Aqui tem outra buraco. Devagar. Tudo na embreagem e freio. Deixa o carro ir. Tudo na embreagem. Tudo na embreagem. Por que você tá bravo comigo? Por que você não dá paciência comigo? Por que você não dá paciência comigo? Por que você não dá? Por isso que eu não quero aprender com você. Eu quero aprender com os olhos. Só um tremendo desse não. Cabe me xingando, qualquer um que eu não sei. Ah, xingando falando que não sei. Ele ensinou você sabe. Esse xingamento aí é forte hein mano. A gente não sabe de xingamento. Amor, vamos lá numa coisa mano. Gente, pera aí. Onde? Gente, daqui a pouco termina o vlog com vocês. Eu deixei o cara morrer? Deixou amor. Tá morrendo de novo o princípio. Ah, é porque ele não tá no meio. Ele tá aqui na segunda. Tá vendo que eu já tô inteligente? Ah. Mas deixa o carro na rua que eu vou colocar gasolina. Não, mas eu quero ir até o posto. Amor, você não vai conseguir ir lá. A avenida principal tem um monte de carro. Então deixa eu ir tudo reto. Amor, por que você vindo pra cá então? Eu esqueci. Eu vou lembrar agora. Mas é que eu não vou conseguir virar, né? Não. Ele tem que dar ré, né? Eu vou conseguir. Ah, mas eu quero ir tudo reto. Deixa eu virar o carro. Aí tá. Gente, você não sabia. Ela acabou de ficar com fome. Calma aí. Eu não pedi o teu carro. Eu fui brincar com ele e ele achou que eu tava pedindo o teu carro. Nossa, aqui duas mãos? Amor, aqui você não vai conseguir. Duas mãos de bagunção? Fudeu. Vai pegar pra caralho no meu carro. É verdade, gente. Vai depurar. Calma aí. Eu juro que eu vou devagarzinho. Meu Deus do céu. Eu quero passar do lado de um carro. Mas eu não quero que tá nem empanado. Você bater o carro dele e falar, não, tá suave. Você tá dirigindo bem. Aí que vai de novo. Eu quero mostrar que eu também quero passar do lado de um carro. Ai, gente. Posso tirar tudo da embreagem? Você tá precisando da embreagem por quê? Não precisa mais pisar, amor. Tá bom. O carro quando começa a andar, você pode tirar o pé da embreagem. Você tá precisando da embreagem? Não tô. Tá aqui no chão. Você não estava gravando. Não, né? E ela falou, moça, eu tô prendendo o moço, vai. O moço parou bem na frente. Ah, não. É que eu tô gravando pro meu canal. Eu nem trabalho agora, gente. Não, o canal eu tenho. Calma. Mas tem devagar. Tem, tem. Pisa. Nossa, agora fodeu, hein. Agora aqui. Agora joga de ladinho. Do outro lado. Não, pro outro lado. Pro outro lado. Vai. Nossa, deu. Vai, pode ir. Nossa, deu pra você ter jogado do lado, né? Mas foi... Dá uma celeradinha de leve. Nossa, não virei nada. Eu deixei. Não, tá bom. Vai. Foi. Ela tá a frente dela já, filha. Ah, amanhã eu toque, né? Cadê o acelerador? Meu Deus do céu. Ai, tem um buracaço aqui. Tá vindo o carro. Vai. Mãe, mãe. Eu tô na contra mão. Mãe. Pode voltar o carro pra cá, mano. Não, eu vou deixar ele vir pro outro lado. Meu Deus. Olha que mina doente. Calma, amiga. Pode ir pro lado de lá? Não tem problema, né? Eu tô com muito... Eu sinto muito... Bate na BMW aí. Não é agonia, porque você não viu você, gente. Mas eu não passei de lado de nenhum carro. Ah, mas é que amanhã eu toque, né? Não. Quase. Aqui tem um buracão, amor. Você tem que entender que eu não enxerguei a porra do negócio pra entrar. Devagar. Não, a questão que não é que você não enxergou. Ah, você tá gravando. Você não pisou na embreagem. Morreu? Morreu. A questão que você enxergou aí que você pisou tudo na embreagem. Na hora que eu vi, eu já tava em cima. Ah! Meu Deus. Ai, o carro tá ligado? Segura na embreagem. Fudeu. Tá ligado o carro. Vai soltando o pé na embreagem. Desligado. É porque, amor. Você liga o carro com o câmbio, engatado. Aí o carro vai morrer, mesmo. Você tem que colocar o pé na embreagem. É. Você tem que colocar o pé na embreagem pra ligar o carro. Ah, é que eu acho que já sou, né? O câmbio engatado. Pronto, você tem que ir pro posto? Amor, não vai. Vai ser pior. Você não quer deixar, não? Não. Amor, quebra é a principal. Amor! Ela tá louco. Amor, não dá pra sair não? É perigoso? É perigoso? É com medo. Ai, meu Deus do céu. Ó, tem dois negócios aqui de virar. Você vai ir? Eu não sei, cara. Eu não sei se ela vai ir, gente. Na hora que o cara passou atrás de mim. Mano, a hora é um cara que não liga pra nada. Ah, mas eu acho melhor não, amor. Olha o tanto de carro. Vê se minha baliza vai estar bota. Tudo na embreagem. Nossa, quase que você pega na guia. Freio? Tudo na embreagem. Vou te ligar já que é melhor. Olha, parabéns. Ela passou na prova do líder. Mano! Pesei! Te dei um banho! Jéssica. Se morreu, ganhei. Ou se ganhou. Quem ganhou, Matheus? Quem ganhou, Matheus? A Giovanna ganhou. Amiga, hoje foi a primeira vez que eu peguei no carro. Mas, Jéssica, o que você tem a se defender? Eu também. Eu tenho a me defender aqui. Eu achei que o negocinho... E você tá sem lente? Amor, eu quero ir. Deixa eu ir logo. E eu não enxergo dentro. Amor, é pior? Amor, você não vai conseguir ir? Quando você tiver... Vai ser perigoso. Você conversa comigo. Calma. Eu tenho dois. Porque, amor, lá na frente... Você sabe que tem que entrar no banco... Eu encosto mais ali. Antes de entrar. Eu quero tentar, amor. É muito legal. É o máximo que você tem. Deixa todo mundo passar. Mas sempre vai ter carro atrás e na sua frente. Você sabe disso? Eu tenho dois. Eu não vou poder brincar, né? Não vou poder brincar. Não vou poder brincar. Não tenho nenhum nenhum. Gente, agora eu, né? Que eu que sou o toque da relação... Mas, gente, ela foi bem até. Nossa, eu me acacionei. Eu errei. Ela foi bem até, gente. Ai, é que eu tô forte, né? Tortaço pra esquerda. É pra ensinar mesmo que ele é um cara que tá nem aí pra nada, tá ligado? Não é que ele tem paciência, é que ele não tá nem aí. Se arrebentar o carro dele... Sai daqui, sai daqui. Só porque eu zoei ela é que ela é ruim. Só ruim. E aí, Jéssica? O que você deu a se defender? O que eu tenho a me defender? Tá sem a sua lente? Não. Tá bem. Amor, agora é sério. Sendo sincera, eu fui boa. O que eu tenho a me defender é que meu namorado é babaca. Ninguém quer saber de você, não. Quem que tá errado aí? Eu acho que o Matheus tá pegando muito no pé da Jéssica. É a primeira vez que ela pegou o carro, velho. Eu só falei que ela era ruim porque eu tava zoando ela e ela me bateu e ficou brabo. Não, velho. Bonitinha, pode zoar não. Gente, não tem... Amor, sabe uma coisa que você erra também? O que? A briga que você tem com o carro aqui, ó. É uma briga com esse carro. Eu não gosto desse negócio, velho. Tem que cortar mesmo não. Você gostou da minha cara? Gostei. Eu vou colocar uma margem sem pisar na embaixo. Ela não entra. Entendeu? Se eu pisar, ela vai entrar. Se fosse eu já tava lá na rua. Se eu voltar, tá? Babaco. Entendeu? Não tem tanto... Gente, pode dirigir o carro. É calma. Tá uma conversinha bem boa. Não é moral. Olha. Pode dirigir o carro. É calma. Ainda bem que o carro que eu quero é automático, né? Vocês nunca podem... Vocês nunca podem pegar... Fazer duas coisas ao mesmo tempo no carro. Essa mulher aqui eu já teria atropelado antes. Tipo assim. Você nunca pode acelerar e frear. Amor, agora me fala. Como você consegue dirigir com a mão dada comigo? Não vou mais dar a mão pra você. Porque eu... Olha como, mano. Eu pareço uma mão que coisa... Eu já sou treinado já, né, gente? Eu já sou foda. Será que eu faço alguma coisa louca que eu faço? O cara passa a marcha com a mão esquerda pra tirar a mão da mão dela. É. E essa vongoloide, tipo, as horas... 140 por hora, ela segura a mão dele. Moçinho! Por quê? Aí, tá vendo? Por que que você não breca que nem eu quando eu tô... Ah, porque eu tenho noção desse negócio, né? Porque, tipo assim, eu sei, ó... Eu sei o que eu tô fazendo, né? Tem vez. Mano, não tem eu. Dirigir carro é... Calma. Você tem que ter calma. Mas eu vou falar pra vocês. Eu era horrível dirigindo. Eu era ruim mesmo. Tipo... Eu aprendi a dirigir na autoescola. Eu nunca, tipo... Eu peguei o carro, assim, da pessoa pra dirigir igual a 66. Tipo, eu nunca fiz. Eu aprendi a dirigir na autoescola. E a melhor coisa que você faz é sempre aprender a dirigir na autoescola. Você vai na autoescola e um monte de gente fica olhando. Aí eu falei assim... Nossa, imagina quando você estiver de 8 anos. Nas aulas que você vai fazer, ninguém olha. Ninguém tá vendo. Não, mas antes de eu aprender a dirigir... Mas você fala que... Aprende, aprende mesmo na prática ou na autoescola? É na prática ou não? Na prática. Não, como assim na prática? Pra você aprender a dirigir mesmo. Pra aprender. Pra você saber mesmo. É. Aí quando você tá com o seu carro, depois que você já tira sua carta, você vai aprender a dirigir mesmo. Não, eu tô falando pra você saber as coisas básicas. É na sua, básica. Não é tipo... Não, mas tipo, não é no carro lá que tem o homem lá da autoescola e tal. É lá, mano. Não, amor. Você não tá entendendo o que eu quero dizer. Tipo, vocês fazem umas provas lá, uns negócios. Antes não sabe. Então, mas daria aí vocês aprendem alguma coisa? Tipo... Não, só... Ele só fala pra você o que... Tipo assim, meu slogan é normal. Nada a ver. Então tipo, você foi na autoescola lá. Vai tirar minha carta, vou cuidar lá. O homem já... Eu não vou saber... Colocar gasolina e é isso. Colocar...